Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você do smartphone LG G3-Bit D724. Galera, esse smartphone é bem bonito, eu acho ele muito elegante. Ele tem um bom espaço de armazenamento, tem uma performance muito boa também, pra você que quer mais agilidade nos seus aplicativos, se você tá pensando em um smartphone pra poder trabalhar e também pra poder jogar. A tela dele também é um outro ponto sensacional, ele é grande, sabe? Tem uma grande quantidade de tela, um bom aproveitamento de espaço. Além do valor muito acess... Me desculpa. Além do valor muito acessível, isso que é um ponto muito show. Eu sempre que trago um vídeo aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço pra tentar encontrar a melhor oferta do Brasil e, óbvio, em um local muito confiável, pra deixar como referência pra vocês. E eu tô deixando através do primeiro link aqui da descrição, então rola o vídeo pra baixo, acessa o primeiro link, vê a ficha técnica desse smartphone, vê todos os detalhes, e se você adquiriu o seu, volta aqui no canal, e compartilha conosco a sua opinião sobre ele. O que você tá achando? Se você pegou esse modelo pra você fazer trabalhos, ou se você pegou pra jogar. Às vezes a galera gosta de fazer as duas coisas, né? No tempo livre joga, mas na hora que quer trabalhar quer um smartphone mais potente. Então, se você adquiriu o seu, volta e conta pra gente. Outro ponto muito bacana, que eu gosto nele, é a capacidade de bateria. O miliampere hora da bateria desse smartphone, no meu caso eu consigo rodar o dia todo utilizando, sem precisar colocar ele pra recarregar, e esse é um ponto muito legal. Hoje em dia não dá pra ficar sem bateria, e no meu caso dá pra usar tranquilamente, isso que é muito sensacional. Ele é elegante, ele é bonito, ele foi muito bem construído, é um smartphone mais resistente, mais robusto, ele tem uma excelente qualidade de áudio, sabe? O alto-falante dele é muito bom, pra você que gosta de ouvir música, aí através do alto-falante. Ele é bem rapidinho, tem acesso à internet, você consegue fazer fotografias muito legais, você consegue fazer vídeos muito bons. Então, esse é um ponto sensacional. E essa tela gigante, né? Esse é um ponto incrível, assim, que chama bastante atenção de todo mundo que tá querendo um smartphone pra ter mais performance, pra ter mais aproveitamento. A tela é um ponto fortíssimo, e é por isso que eu vejo que ele vem recebendo avaliações tão positivas. Então, assim, na minha opinião, vale cada centavo. A LG, pra mim, acertou em cheio nesse modelo, e ele vale super a pena mesmo. Dá uma olhadinha aí no link na descrição, veja todas as informações, e, cara, se você adquiriu o seu Volta, compartilha com a gente, você vai estar ajudando mais pessoas aqui do canal, também, que querem saber sobre esse smartphone. Então, pode utilizar mesmo, pode deixar seus comentários nos máximos detalhes, pra você poder compartilhar a tua opinião, também, sobre esse modelo. Vai ser muito bacana saber de você que tá utilizando ele, como você tá sentindo esse modelo no seu dia a dia, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aproveita e clica aqui no botão vermelho, aqui embaixo, pra você poder se inscrever no canal, ativa o sininho, pra você poder receber notificação, sempre que sair vídeo novo. E, por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra um amigo ou pra uma amiga, joga no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, quem sabe aí você não ganha de presente esse smartphone, de alguém que gosta muito de você. Acho que ele vale super a pena, vale cada centavo que você possa investir aí nesse modelo, e é um grande sucesso da LG, uma marca que vem crescendo diariamente, e embarcando muita tecnologia nos smartphones que ela produz. Acho esse modelo muito, muito top mesmo, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!